Toca Livros apresenta o coordenador pedagógico e a formação docente. A necessidade de registro e comunicação das reflexões suscitadas nos contatos que estabelecemos com coordenadores pedagógicos nos mais diversos projetos de educação continuada, levou-nos a organizar pela segunda vez uma publicação especialmente voltada para esses profissionais. Procuramos reunir textos voltados diretamente para a intervenção do coordenador junto aos professores. Assim, o leitor encontrará desde sugestões para a organização das reuniões que acontecem na escola até fundamentações para o uso de novas tecnologias em educação. Nos últimos dois anos, temos constatado uma preocupação crescente com o preparo do coordenador pedagógico, seja por meio de cursos de especialização, seja por meio de programas de educação continuada nas redes municipais e estaduais de ensino. Tal preocupação nos incentivou a organizar esta coletânea, dando continuidade ao diálogo, já aberto com os coordenadores por ocasião da publicação de O Coordenador Pedagógico e a Educação Continuada, em 1998. Esperamos mais uma vez que esta oportunidade de comunicação e divulgação de experiências e reflexões possa ser útil aos coordenadores que, nas escolas brasileiras, procuram saídas, soluções, caminhos e um modo especial de ser educador. São Paulo, março de 1999. Eliane Bambini Gorgueira Bruno. Laurinda Ramalho de Almeida. Luísa Helena da Silva Christov. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Toca Livros apresenta O Coordenador Pedagógico e a Formação Docente Organizadoras Eliane Bambini Gorgueira Bruno Laurinda Ramalho de Almeida Luísa Helena da Silva Christov Contribuição de Ana Arcângelo Guimarães Cecília Ranamati Elza Garrido Fábio Camargo Bandeira Villela Francisco Carlos Franco José Fuzari Maria Ilza Mendonça Santos Maristela Lobão de Moraes Sarmento Sílvia Helena Souza da Silva Vera Maria Nigro de Souza Placo Edições Loyola Narrado por Temil O Coordenador Pedagógico e a Formação Docente Apresentação A necessidade de registro e comunicação das reflexões suscitadas nos contatos que estabelecemos com coordenadores pedagógicos nos mais diversos projetos de educação continuada levou-nos a organizar pela segunda vez uma publicação especialmente voltada para esses profissionais. Procuramos reunir textos voltados diretamente para a intervenção do coordenador junto aos professores. Assim, o leitor encontrará desde sugestões para a organização das reuniões que acontecem na escola até fundamentações para o uso de novas tecnologias em educação. Nos últimos dois anos, temos constatado uma preocupação crescente com o preparo do coordenador pedagógico, seja por meio de cursos de especialização, seja por meio de programas de educação continuada nas redes municipais e estaduais de ensino. Tal preocupação nos incentivou a organizar esta coletânea, dando continuidade ao diálogo já aberto com os coordenadores por ocasião da publicação de O Coordenador Pedagógico e a Educação Continuada, em 1998. Esperamos mais uma vez que esta oportunidade de comunicação e divulgação de experiências e reflexões possa ser útil aos coordenadores que, nas escolas brasileiras, procuram saídas, soluções, caminhos e um modo especial de ser educador. São Paulo, março de 1999. Eliane Bambini Gorgueira Bruno, Laurinda Ramalho de Almeida, Luísa Helena da Silva Christov. Espaço de formação continuada para o professor coordenador. Elza Garrido, professora de didática da Faculdade de Educação da USP e garrido.usp.br O trabalho do professor coordenador é fundamentalmente um trabalho de formação continuada em serviço. Ao subsidiar e organizar a reflexão dos professores sobre as razões que justificam suas opções pedagógicas e sobre as dificuldades que encontram para desenvolver seu trabalho, o professor coordenador está favorecendo a tomada de consciência dos professores sobre suas ações e o conhecimento sobre o contexto escolar em que atuam. Ao estimular o processo de tomada de decisão, visando a proposição de alternativas para superar esses problemas e ao promover a constante retomada da atividade reflexiva, para readequar e aperfeiçoar as medidas implementadas, o professor coordenador está propiciando condições para o desenvolvimento profissional dos participantes, tornando-os autores de suas próprias práticas. Esse trabalho é por si só complexo e essencial, uma vez que busca compreender a realidade escolar e seus desafios, construir alternativas que se mostrem adequadas e satisfatórias para os participantes. Propor um mínimo de consistência entre as ações pedagógicas, tornando-as solidárias e não isoladas ou em conflito uma com as outras. Essa tarefa formadora, articuladora e transformadora é difícil. Primeiro porque não há fórmulas prontas a serem reproduzidas. É preciso criar soluções adequadas a cada realidade. Segundo porque mudar práticas pedagógicas não se resume a uma tarefa técnica de implementação de novos modelos e substituir programas, métodos de ensino e formas de avaliação costumeiros. Mudar práticas significa reconhecer limites e deficiências no próprio trabalho. Significa lançar olhares questionadores e de estranhamento para práticas que nos são tão familiares que parecem verdadeiras, evidentes ou impossíveis de serem modificadas. Significa alterar valores e hábitos que caracterizam de tal modo nossas ações e atitudes que constituem parte importante de nossa identidade pessoal e profissional. Mudar práticas implica o enfrentamento inevitável e delicado de conflitos entre os participantes, professores, alunos, pais e a hierarquia do sistema escolar, originados de visões de mundo, valores, expectativas e interesses diferentes. Mudar práticas implica mudanças nas formas de relacionamento entre os participantes e isso pode gerar desestabilidade na estrutura de poder, riscos de novos conflitos, desgastes e frustrações para a comunidade escolar. Mudar práticas pedagógicas significa empreender mudanças em toda a cultura organizacional. Essas dificuldades por si só tornam compreensíveis atitudes de resistência à mudança por parte de muitos professores. Elas se originam em grande parte do risco a que se expõe o corpo docente e a instituição ao introduzirem novas práticas, que ainda não dominam, e cujos resultados nos alunos são incertos. Aqueles que se propõem pensar as práticas pedagógicas e introduzir mudanças que visem a qualidade do ensino e da aprendizagem. Vale a pena ler as observações instigantes e iluminadoras de Huttmacher sobre as dificuldades insuspeitadas apresentadas pela estrutura burocrática das organizações e por certos aspectos peculiares da realidade escolar que, por serem tão familiares, provocam cegueira. O texto de Huttmacher está no livro de Antônio Nóvoa, As Organizações Escolares em Análise. Lisboa, Editora Don Quixote, 1992, páginas 43-76. Esse trabalho torna-se ainda mais difícil porque constitui uma prática nova em nossa instituição escolar, sobre a qual não há experiência acumulada em nosso meio e para a qual muitos professores não se sentem preparados. Daí, cobrarem propostas e soluções prontas do professor coordenador. Por sua vez, o professor coordenador encontra obstáculos para realizar sua atividade. É atropelado pelas urgências e necessidades do cotidiano escolar. Enquanto figura nova e sem tradição na estrutura institucional, tem suas funções ainda mal compreendidas e mal delimitadas. Com poucos parceiros e, frequentemente, sem nenhum apoio na unidade escolar, precisa vencer seus medos, suas inseguranças, seu isolamento para conquistar seu espaço. As considerações acima podem não ser novidade. Foram, entretanto, retomadas para reforçar a dificuldade e a importância fundamental do trabalho que pode e precisa ser desenvolvido no horário de trabalho pedagógico coletivo, HTPC. Pois é nesse espaço coletivo que os professores, ao criarem propostas de ensino para responder aos desafios de sua escola, estão construindo sua qualificação profissional. É preciso, por isso, investir nesse espaço. E isso significa que é preciso investir na formação do professor coordenador, na medida em que ele é o agente estimulador e articulador desse processo. Para tanto, é preciso que ele, figura isolada em sua unidade escolar, tenha também um espaço coletivo e formador, análogo ao HTPC, no qual possa apresentar as dificuldades inerentes à sua nova função, partilhar angústias, refletir sobre a sua prática como coordenador, trocar experiências, crescer profissionalmente, para poder exercer de forma plena sua função formadora e promotora do projeto pedagógico. Uma experiência de formação continuada, com professores coordenadores. Durante um ano e meio, trabalhei com um grupo de aproximadamente 50 professores coordenadores, pertencentes à 19ª Delegacia de Ensino, como parte do Programa de Educação Continuada da Secretaria de Educação, em convênio com a USP, PEC 97-98. Demos início ao trabalho conjunto no segundo semestre de 1997. As primeiras reações do grupo mostraram analogia com as reações negativas de muitos professores no HTPC. Nosso primeiro encontro também começou mal. Não havia escolhido o curso que iniciava. De fato, tinham sido intimados a comparecer. Surgiram manifestações de resistência à secretaria, ao programa e à academia. Estavam impacientes, reclamavam, queriam propostas e soluções claras. Não estavam ali para pensar, para perder tempo. Aos poucos, foram expondo suas dificuldades pessoais. Sua função não era prestigiada pela direção. Não eram reconhecidos pelos pares. Sentiam-se desgastados e pressionados. Não sabiam como se conduzir ao novo papel. Estavam fragilizados e isolados em sua nova função. Era importante ter um espaço para expressar as angústias e as cobranças. A coesão do grupo foi nascendo da partilha, do clima de cumplicidade e do reconhecimento de que, tanto de que tinham trajetórias existenciais, tanto de que tinham trajetórias existenciais, crenças, esperanças, utopias, projetos e problemas comuns. Sentiam-se desgastados e pressionados. Não sabiam como se conduzir no novo papel. Estavam fragilizados e isolados em sua nova função. Era importante ter um espaço para expressar as angústias e as cobranças. A coesão do grupo foi nascendo da partilha, do clima de cumplicidade e do reconhecimento de que tinham trajetórias existenciais, crenças, esperanças, utopias, projetos e problemas comuns. Sentiram-se fortalecidos e comprometidos com o grupo. Por meio da própria vivência, tomaram consciência da importância de trabalhar a identidade e a coesão grupal entre os professores. Se eles não se identificassem com seus pares e se não houvesse coesão do grupo, o trabalho coletivo não teria como andar, por falta de compromisso, envolvimento, confiança, respeito e espírito de cooperação. Apresentaram exemplos de situações e de atitudes que podiam favorecer ou minar o trabalho coletivo. Esses casos foram dramatizados e discutidos pelo grupo. Menos angustiados e mais esclarecidos sobre a natureza do trabalho do professor coordenador, foi possível definirmos conjuntamente uma agenda dos encontros e a dinâmica das sessões. Partia-se da análise de situações vividas no cotidiano escolar. As perspectivas eram partilhadas e discutidas. Leituras de experiências ou de textos reflexivos traziam outros aportes. O trabalho diário era registrado. Não era um relato burocrático, mas uma produção elaborada que procurava mostrar as questões, as ponderações, os encaminhamentos e as atividades desenvolvidas pelo grupo. No encontro seguinte, cada um recebia uma cópia desse registro da produção coletiva, além de outros textos produzidos pelos colegas, como contribuição individual ao grupo. Experiências bem-sucedidas, reflexões, poesias. Esse texto era lido, apreciado, complementado. Ao final do curso, o grupo tinha produzido um livro que contava o caminhar, as questões, as reflexões, as experiências e as conquistas que conseguiram tecer em comum. As possibilidades de atuação do professor-coordenador foram ficando mais claras, ao mesmo tempo em que se criavam formas mais variadas de estimular o envolvimento, a participação e a organização do trabalho dos professores no HTPC. Essas atividades decorriam de um trabalho prévio do professor-coordenador com cada professor, no sentido de conhecer seu trabalho, de ouvir suas dificuldades e ajudá-lo ou de valorizar suas experiências, dando espaço para divulgá-las no HTPC. Essas conquistas dos professores-coordenadores em suas unidades escolares eram apresentadas e socializadas em nossos encontros. Iam construindo, aos poucos, seu espaço como coordenadores e estimulando a formação de um corpo docente. A par desse trabalho de identificação dos participantes com vistas à coesão do grupo, começamos a trabalhar as questões inerentes ao processo de construção do projeto pedagógico. Ele demanda tempo porque supõe mudança de mentalidade, ousadia, coragem para implementar um novo e humildade para reconhecer diante dos pares que o trabalho de cada um está insatisfatório e é por isso que todos estão reunidos para pensá-lo. Mudanças de mentalidade não se decretam, são amadurecidas num processo paciente e frágil, exigindo reforço, suporte, atenção e tempo. O relato de experiências de formação continuada de parceria universidade-escola empreendidas em outros países e no Brasil mostrou que o processo de transformação das práticas escolares é longo e complexo, demandando de três a quatro anos. Não poderiam, portanto, cobrar nem de si nem dos professores respostas imediatas aos problemas que enfrentavam, pois um projeto pedagógico nada mais era que a expressão de um processo que se aperfeiçoava à medida que o grupo amadurecia suas análises e transformava suas práticas. Há variedade de dúvidas sobre as novas regulamentações que diariamente surgiam para regulamentar a implantação da nova lei de diretrizes e bases da educação na rede escolar e a diversidade de prioridades que os professores coordenadores precisavam enfrentar em suas unidades escolares exigiram a criação de subgrupos. Denominamos-los grupos de referência. Deveriam levantar documentação e experiências que pudessem subsidiar o trabalho dos professores coordenadores, superando a simples partilha informal de experiências e a tomada de decisão apressada. Dentre os temas que emergiram no segundo semestre de 1997 estavam a evasão e repetência, formas de reforço e recuperação, a violência e indisciplina, o envolvimento e a participação dos professores, estratégias de trabalho nos HTPC. No primeiro semestre de 1998, os grupos de referência preferiram dedicar-se ao aprofundamento de questões pedagógicas relevantes para a construção do projeto pedagógico, em vez de se dispersarem na tentativa de tratar questões emergentes. Os subgrupos tornaram-se verdadeiros grupos de estudo. Assumiram a responsabilidade de levantar experiências e material bibliográfico, de propor atividades ou estratégias de ação e de informar o grupo sobre cursos e eventos. Os novos temas geradores foram 1. O coletivo. A promoção da interação entre as pessoas. 2. O registro no processo de construção coletiva. 3. Mudanças de práticas na sala de aula. 4. A construção do projeto pedagógico. Etapas e estratégias. 5. Atividades extra-classe e suas relações com a disciplina. O respeito e a participação do aluno. 6. Violência e relação comunidade-escola. Alguns subgrupos preferiram trabalhar questões específicas, classes de aceleração, salas ambiente, ciclo básico. Os grupos de referência constituíram-se em equipes de apoio para o professor coordenador. Ofereciam-lhe subsídios para dar ao seu desempenho melhor qualidade profissional. A trajetória da crescente organização e autonomia desse grupo de professores coordenadores se refletiu na forma como cada um foi organizando a participação dos professores em suas unidades escolares, formando subgrupos com responsabilidades específicas, criando em cada escola e em cada período escolar equipes pedagógicas. Essas experiências de formação continuada com professores coordenadores constituiu um espaço coletivo de crescimento pessoal e profissional. Ofereceu oxigênio e distanciamento necessário para esses profissionais poderem pensar e propor encaminhamentos às questões relevantes das suas unidades escolares, não limitando sua atuação a ações pontuais e apressadas, visando responder às urgências emergentes, correndo sempre atrás do prejuízo. Por isso, esse espaço precisa ser preservado. Em nosso último encontro, assim se manifestou um dos participantes. Agora o PEC está no fim. Temos uma história e um registro das nossas reflexões sobre nossa história profissional. Precisamos encontrar uma forma de nos manter unidos e atuantes. Precisamos criar um fórum permanente dos PCs da 19ª, com agenda e grupos organizados, dando continuidade ao registro dessa história. Precisamos continuar juntos para interferir mais, para achar mais canais, para interferirmos mais. Temos de negociar tempo para esses encontros. Precisamos dos endereços e telefones residenciais para correspondência e contato. Alguns voluntários se encarregaram de cadastrar os nomes dos participantes de cada subgrupo, para enviar via mala direta, boletins e informações, criando assim uma rede de comunicação entre eles. E uma reunião foi marcada para dar início aos trabalhos de 1999. Em outros espaços, o Projeto de Educação Continuada da Secretaria de Educação, PEC 97-98, com certeza propiciou outras histórias de crescimento profissional coletivo, tendo em vista nossas considerações iniciais sobre a importância e a complexidade do processo de construção do projeto pedagógico e sobre o papel fundamental do professor coordenador nesse processo. Acreditamos que essas histórias de formação continuada precisam ter continuidade. De que forma? Várias alternativas podem ser formuladas. Uma alternativa simples foi levantada por um dos participantes dos nossos encontros. Reuniões mensais de professores coordenadores de uma mesma delegacia, com pauta definida de socialização e reflexão sobre o trabalho desenvolvido pelos grupos de referência. Outra alternativa seria a criação de congressos ou workshops de professores coordenadores anuais. Uma terceira via seria a criação de redes via internet ou a edição periódica de boletins informativos. O importante é não retornar ao isolamento. Toca livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco.